Bom dia, Marujos! Tudo bem? Bernardo da BP. Então, essa semana, já que as coisas melhoraram muito semana passada com relação ao coronavírus, semana mais ainda, olha como é que tá o Brasil. Se você vê essa linha verde aí, ela tá disparando pra cima o número de pessoas que estão recuperando o coronavírus no Brasil. E você vê a linha amarela caindo cada vez mais, que é o número de pessoas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus. Então, sucesso total, mais do que nunca garantido, a temporada brasileira pra 2020, 2021, que termina, que começa no finalzinho de novembro e estende até março. Mas, inicialmente, os navios não virão como passageiros da Europa pro Brasil. Eles virão sozinhos, vazios, né? E depois já começa a temporada brasileira. Mas, então, nós falamos domingo passado sobre a temporada dos cruzeiros no mundo todo. Depois, destino, todos os destinos de cruzeiros. E aí, dos destinos, você vê os portos desses destinos. E aí, tem as companhias de cruzeiro. E das companhias vão pros navios. E o que que tem lá dentro do navio pra vocês escolherem, que influencia muito no preço, de acordo com o seu orçamento e sua vontade de viajar, conforto, etc. São as cabines. Então, eu vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo aqui, falando sobre os tipos de cabine que é interna, janela, varanda e suítes. Tá certo? Aí, depois, lá dentro desse post tem sobre categoria e experiência de cabine, que é muito importante você saber na hora de você escolher os cruzeiros. Porque, às vezes, você fala assim, não, mas eu quero um negócio baratinho, não gasta muito dinheiro, não sei o quê. É, mas, às vezes, você paga 50 reais a mais na prestação e você fica numa experiência de cabine melhor ou fica numa categoria de cabine melhor ou uma experiência de cabine melhor e a coisa melhor é só pesquisar, comprar com calma, manda o WhatsApp. Vamos conversar. Vamos encontrar um cruzeiro legal pra vocês. Ótimo dia, marujos! Até!